. . . . . . . O Corneteiro vai fazer uma singela homenagem com uma canção de Shakira. Por favor, Corneteiro. O que é isso? Qual é a música, Shakira? Qual é a música? Qual é a música? Qual é a música? É sua. É sua. Ah! É sua? Claro que é sua. Está difícil reconhecê-la, né? Mais uma vez. Outra música. Outra música. Isso é carnaval para mim. Boa nota. Estou pensando. Outra música. Nada ainda, Shakira. Nada. Está difícil, né? Também não estou. O próprio repertório, Shakira. Ai, meu Deus. O que foi isso? Olha a música. Matou. O Verta matou. Verta, vai. Qual é a música? Fônica. Vai, Verta. Olha, Verta. Olha, olha, Verta. Boa, boa. Olha o Verta. Bem, bem. Agora sim, entende. E a Shakira agora lançando o seu disco em inglês. E está louraço. Certo? É, em inglês. Está lançando o disco em inglês. Aliás, o terceiro disco mais vendido segundo Billboard. Uau. Você não está fraca, hein, Shakira? Hã? Você não está fraca, não. Fraca? Você está poderosa. Ah, poderosa. Forte. Você está poderosa. Obrigada. Não, é uma surpresa para mim. Não, não. Não posso nem acreditar isso. Eu soube... Faz três dias. Três dias? Sim. Você lembra quando você veio aqui no Brasil e você veio indicada pelo seu primo Valderrama com uma cartinha nas mãos? É verdade. Uma cartinha do Valderrama, meio campo. É verdade. Meio campo da seleção colombiana. Ela veio aqui. Aí a gente tocou a música dela. Você lembra? Você não lembra? Você lembra agora? Eu lembro, lógico. Lógico que eu lembro. Você não lembra, Shakira? Aham. Sim. Agora você não lembra. Ela já até esqueceu o passado. O passado negro. Mas, Shakira, você está morando em Miami, né? Sim. Sim. Eu tenho um apartamento. Tenho um lugar em Miami. Na Colômbia e também em Miami. Boa. Você está morando sozinha, acompanhada? Como é que está? Com meus pais. Com meus pais. Os pais. Os pais. Meu irmão. E? E meu cachorrinho. Cachorrinho. E? Agora, me fala uma coisa. Você, que palhaçada é essa? O povo brasileiro gosta tanto de você. E você vai me arrumar um namorado argentino, Shakira? Eu não sabia dessa. O que acontece? Nós odiamos a Argentina. Não. Opa. Nós temos um ódio mortal da Argentina. Você ama. No fundo, ama. Você ama. Você é argentino? Não. No fundo, você ama. A gente gosta de colombiano, boliviano, peruano. Chile. Agora, argentino, já dá uma pegada na ferida, já. Urubu, tá regente. Na marca, eles estão melhores. Tem que conhecê-lo, Elie. Na marca, eles estão melhores no futebol. Vai trocar a sua opinião dos argentinos. Você não trouxe ele aqui e dava um chá de manta nele? Hã? A gente dava um chá de manta nele. Eu queria ter trazido ele. Não compreendeu. Não compreendido. Chá de manta, bol. Eu esqueci todo o meu português. Eu tô percebendo. Faz tempo que você não vê, né? Eu tô percebendo. Carioca. Por favor, carioca. Mas precisa só dois dias aqui. Não, boa. Boa, Shakira. Vamos falar em espanhol. Shakira não consegue. Foi tranquilo. Por favor, bol. Não atrapalhe a entrevista. Toma. Vamos falar agora, todos falando em espanhol. Carioca, por favor. Quero que sim. Faça a sua pergunta. Pergunta. Não fala nem português, colega. Shakira. Em espanhol, por favor. Vamos tratar bem o artista. E em espanhol. Shakira. Tu és... Tu és... Una... Una mujer... Maravilhosa. Boa. Boa. Não foi Portunhon, mas... Portunhon. Maravilhosa. Sua bonita. Yo quiero... Casar. Casar? Costeiro. Tem que falar com o Antônio, então. É, tem namorado disso. É, vem cá. Deixa eu perguntar. Eu não sei em espanhol, não, Brody. Mas aí, por que que ela pintou esse cabelo de loura, assim? Qual foi o look da parada de ela ter pintado o cabelo de loura? Qual foi a ideia, assim? Por que você pintou esse cabelo de loura? Faz dois anos que eu pintei ele. Ele é burrão. Ele tá por fora. É, eu sei. Mas peraí, peraí. Você não vê revistas? Você não... Toma? Peraí, peraí. Não vê televisão? Que mundo você é, mora? Peraí, peraí. Calma. Calma, Shakira. É a última vez que ela escreve aqui. Exatamente. Há três anos atrás era na Moreira. Não, não. A última vez... Chava ruiva. Shakira. Ah? A última vez você tava com aquele cabelinho com os... Colorido. 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 A última vez que veio aqui. Agora você tá bastante de moda aqui no Brasil, né? É. Cabelo colorido. Tá bastante. Tô percebendo isso. Casa dos Artistas, já assistiu ou não? No SBT? Não. Não, eu cheguei ontem. Não queira assistir. Vamos passar esse assunto. Você chegou e fica aqui até quando? Vou... Vou ficar aqui sete dias. Bastante, né? Sete dias é bastante. Vai fazer televisão? Vai fazer o trabalho de divulgação? É... Sim. Trabalho de divulgação e... Sim, porque é muito tempo, né? É que eu não voltei ao Brasil quase dois anos, né? Dois anos, não acho. Não, dois anos. Tem menos. Agora você é uma... Muito tempo fora. Shakira, agora você é uma artista internacional. Então você viaja o mundo inteiro. Certo? Certo. Isso você acha melhor ou a vida fica pior? Porque, pô, há dois anos você não vinha aqui. Antigamente você via com mais frequência ao Brasil. Era uma artista mais focada pra cá. Agora você faz o mundo inteiro. Pra vida pessoal, isso é pior? Isso é melhor? Ahm... A boa coisa é que eu viajo com a minha família. Vamos tirar o dinheiro. Isso é muito importante. A bufa de lado. Isso. A bufa. Vamos tirar de lado. Tava de lado pra mim. É... Antes de te começar a responder. Mas, ahm... Eu acho que é bastante interessante, né? Esse novo momento da minha carreira. Também não voltei ao Brasil, porque eu esteve todo esse tempo dedicada totalmente a produzir este novo álbum, né? Que me tomou quase um ano e meio de trabalho, de estúdio, de gravação. Então, tudo esse trabalho de divulgação, eu não esteve dedicada pra nada, pra esse trabalho de divulgação. Fiquei em Bahamas... Como fala Bahamas? Bahamas? Bahamas, sim. Bahamas é bom aqui. Temos um Bahamas aqui. Você não conhece. Espetacular. Bahamas, Uruguai. Certo. Mas é... Temos tudo produzindo o álbum. Sim, mas é melhor ou é pior? É... Tem que viajar muito, né? É melhor, porque estou conhecendo novas culturas, estou em contato com fãs de todas as raças. É bem interessante, é quase uma aventura, né? Tirando o Brasil e a Colômbia, o que tem de pior, assim, no mundo que você foi visitar, tal, que está meio... E a Argentina também, que está no buraco. Não, Afeganistão nenhuma. Não conta. Afeganistão é só terra. Eu penso, e por isso que este álbum se chama assim, mas eu penso que o mundo precisa ser um serviço de lavanderia completo. O mundo inteiro. Sem tirar o Brasil, nem a Colômbia, nem a Argentina. Precisa dar uma lavada na bagaça. Uma boa lavada. Passagem ali. Boa, Chapininha. Pode falar, mamãe. A mamãe está enlouquecida. Você também fez um trabalho como atriz. Você fez uma novela e eu queria saber se você pretende voltar a atuar. Não, não. Não gosto, não. Isso foi muito tempo atrás. Foi uma novela quando eu tinha 17 anos. Ou 16 anos. Uma menina. Uma criança ainda, né? Uma chiquitita. Chiquitita. Eu, eu, foi, foi muito, foi muito bonito nesse momento, mas agora não, não, não está nos meus planos. Você assistiu Chiquitita? Passou na Colômbia? Não, não. Chiquitita não passou na Colômbia? É, eu vi isso. Já assistiu na televisão? Não, não. Carrossel. 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 Jair Palilo, Maria Joaquim, Firmino. Eu nunca vi muita televisão. Uma mulher de cultura, não é igual a você, ó, retirando. É verdade. Uma lanche de porcaria. Bela boca. Deixa eu falar uma coisa. Espera aí. Posso tocar a música? Posso tocar? Pode. Então, eu vou tocar a música da Shakira. É a nossa rádio. Exatamente. Vamos tocar aqui, que é o Whenever, Whatever, que é a música nova que a Shakira gravou. É a sua primeira música em inglês. É a primeira, sim. Curtiu gravar em inglês ou prefere gravar em espanhol? É mais natural pra mim gravar em espanhol, mas eu sempre estive bem relacionada com a música em inglês também, né? Porque eu fui sempre uma grande fã de grupos como Led Zeppelin, Beatles, todas essas bandas, né? De rock, de rock clássico. E então não foi tão difícil. Mas foi um desafio completo escrever em inglês por vez primeira. Porque, sabe, não é a mesma coisa falar em inglês, oi, como vai, sabe? As coisas do dia a dia. Não sei, pedir uma pizza em inglês que escrever e falar sobre as emoções mais privadas numa língua que não é a tua primeira língua. Então, foi um grande desafio, mas, afinal, eu acho que... Ficou bom, né? Ficou bom, já, já. Ficou bom. Então, vamos ouvir aqui a Shakira. E daqui a pouquinho a gente volta, você vai poder conversar com a Shakira no 0800-111-109. Shakira aqui no Pânico, 0800-111-109. Pergunta, estamos aqui com Shakira ao vivo. Você vai mandar sua pergunta, pode ser por e-mail aqui, pânico, arroba, jovem.fm.com.br Ou no nosso telefone, o 0800-111-109. Muito bem, chegou aqui um e-mail... Pois não? ...para Shakira. Um e-mail para Shakira. Fala. Shakira. Você fez uma música, uma décima quarta faixa, chamada Que Me Matem. Que? Você fez essa música? Não. Não. Não, é um e-mail, o cara mandou. Não que eu saiba, não. É, ele falou que escutou essa música pela internet e é a sua voz. Será que me enganei? Hum, eu acho que sim. Sim. Te enganaram. Outra coisa, diz Marcos. Eu acho ridículas as comparações que fazem com você e pessoas como Britney Spears. Você compõe, toca vários instrumentos, dança de verdade. Para mim, você é melhor do mundo inteiro. É que é isso, hein? Isso é amor. Já sei. Não, eu acho que Britney é uma bonequinha, né? Ela é bem doce, bem talentosa também. E eu adoro ela. Não tenho problema algum com as comparações. Você conhece ela? Eu acho que a gente é bastante diferente, como artisticamente, né? Ela tem diferentes propostas musicais. Mas ela também tem muito o que reconhecer, né? Você conhece ela pessoalmente? Sim, conheço. É? Bem amável. Bem amável? Muito. Bem doce. Muito bem. Shakira... Ele está apaixonado por ela. Por você. Estou apaixonado por você. Cala a boca, carioca. Não, não, não. Shakira, eu tenho a informação que você vai se casar no dia 2 de fevereiro... 2 de fevereiro? ...de 2002. Mas esse é o dia de meu aniversário. Não é de boa sorte se casar no... No aniversário? No aniversário. No aniversário. Não é de boa sorte. Não, quem falou? Não? Não. A minha mãe fala. Procede essa informação. Se a mãe fala, amigão... A minha mãe fala isso. A mãe não deve estar querendo o casamento, deve estar secando o casamento. Não, não. Muito bem. A minha mãe adora, Antônio. Como é que você conheceu o Antônio? Dela Rua. Dela Rua. Num restaurante na Argentina. Não. Não era garçom. Não, que garçom. Muito bem. E deixa eu ter uma curiosidade. Depois ele foi a um concerto, um show que eu oferci. Ah, daí não passa a se apaixonar, né? Aí ele olha você lá no palco. A gente se conheceu, mas... Foi assim, a primeira vista. Boa. Você já cantou o hino da Argentina pra ele assim? Não. Nunca? Não sei. Boa. Eu fiquei sabendo de um negócio. É verdade que a Playboy te fez uma proposta no mês passado? É verdade. E o que você aceitou ou não? O que você acha que eu ia falar? Eu acho que não. Ah, não. Mas... Tá certinho. Mas eu acho que eu... Mas o que? O Bindi não foi bom? Não, não. Não, não. A gente não falou de dinheiro porque eu recebi a carta. Eu fiquei rindo. Quando eu leia a carta, eu não pude acreditar. É... É... Como fala? Carta não? Carta é. Não, não. De jeito nenhum. Jamais? Não. Nunca? Nunca, não. Você reúne severas condições. Só pro Toninho, amigo. Eu sou muito... Como fala? Eu sou muito vergonhada. Eu sou muito vergonhada. Sim, não, não posso. Eu diria que Shakira é uma mulher sensível. É verdade. É uma mulher... Você acompanhando as letras dela... É que vocês não conseguem entender o idioma espanhol. E não tem assim... Por exemplo, mendigo. Mendigo, aqui está. Você conhecia o mendigo, Shakira? Dica pra ela o que quer que ela não tá entendendo nada. Mendigo, é um... Não tô entendendo. É um homeless. Mendigo, sim. Leandro, na rua. Na rua. Ele mora na rua também. É o Leandro, na rua. Ô, meu querido Leandro. Pois não. Você poderia cantar uma música de Shakira? Você quer que eu fale algum português ou espanhol? Boa, hein? Eu quero que você cante em espanhol. Espanhol. Isso. Em espanhol. Qual música eu vou cantar? Qualquer uma delas tem a... Eu conheço aquela... Estou aqui. Poderia cantar na teca. Aê! Boa, meu Deus. Vai. 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 Só até aqui, só. Vai. Já. Estou aqui querendo te. Acando... Estou... Está cantando a música. Está cantando a música. Sabe outra? Sei outra. Isso era espanhol? Eu tenho uma música que ela fez pra mim. Oi? Isso foi espanhol? Espanhol. Por que eu conheço? Dá um real. Pra cantar mais uma. Um real. Um real. Caminar? O que tem? Um real. Boa. Obrigado. Obrigado. Vou cantar outra que ela fez pra mim. Que é lá. Pés descalços. Pés descalços. Pés descalços. Pés descalços. Vamos lá. Pés descalços. É... Persi... Pertence, né? Pertence a o... Na... Como é que é? Raza antiga. Raza antiga. De pies descalços. E de sueños pránicos. Fiz. Pessoas. Pessoas. E agora inglês? Inglês, inglês, inglês. Vou brincar no sênio migrês. Não sabe nem o sênio migrês. E um pouquinho dessa ereva-ereva, que eu cantei a ouvir agora. Ereva-ereva. Eu decorei só um pedacinho, um trechinho. Como é que é? A nova. Boa, Niro. E a Niro? A Niro. A cantar de agosto. A música nova. Decorei agora. Boa, mendigo. Ereva-ereva. Você sabe que mendigo... O mendigo é o nosso cantor aqui. Você com uma... Canta bem. Canta bem, lógico. Canta muita coisa legal. 0800-101-109, Shakira ao vivo aqui na Pan. Alô, alô. Eu também, eu também. Alô. Pode fazer a pergunta. A Shakira tá te ouvindo. Nossa, eu quero dizer, parabenizar ela pelo trabalho dela, que tá show de bola. Que tá maravilhoso, o clipe. Obrigada. Eu tô vendo os novos CDs. Eu não entendi o jeito que eu tô falando com você. Eu não entendi o jeito que eu tô falando com você. Eu não entendi o jeito, eu não ligo. Então, deixa eu falar. Eu quero saber onde que você tá indo. Depois, assim, o programa de televisão. O que que você quer saber aqui? É, aqui, vou pra... Vai pro... É, vai pra coisa ruim. Eu vou dar desculpa, eu sei que ela não pode falar. Vou pra TV Globo. Vou pra TV Globo. TV Globo. Pra aqui, e depois vou pra... Pra... Bandeirantes. Bandeirantes. Ai, não anda. Olha, brigada, brigada, jovem câncer. Eu também vou aparecer no programa da Xuxa. Bruna. E você vai. Tá, tchau. Vai, chato. Vai, chato. Alô, jovem câncer. Alô, alô. Quem fala? É Fernanda. Olá, Fernanda. Tem uma pergunta pra Shakira? Tá ao vivo aqui. Eu tô. Eu queria que ela cantasse um pedacinho. Não vai cantar nada. Não vai cantar nada. Paga. Paga que ela canta. Não, não vai cantar. Tem que mandar dinheiro. Alô. Canta um pedacinho. Alô. Quem fala? Rodrigo. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Manda a pergunta. Shakira tá ao vivo aqui na Pan. É o seguinte. Eu queria saber por que que ela cancelou a última turnê que ela tinha marcado pro Brasil. Podia repetir a pergunta? Por que que ela cancelou a última turnê que ela tinha gravado no Brasil? Não, não cancelei nada, não. Não, eu não... Não tinha nem marcado, né? Não, a gente não tinha marcado uma turnê aqui no Brasil. Quando você vem fazer shows aqui agora? É, o ano que vem. Sim. Seguro que sim. No Brasil. Uma promessa. No Brasil. Boa, Shakira. Boa. É. Alô, jovem. Tenho muita saudade dos meus fãs. Boa. Alô. Alô. Quem fala? É Marcos. Manda pergunta. Shakira tá aqui no pânico. É, boa tarde, Emília. Tudo bom? Sim, senhor. Eu queria só perguntar pra Shakira qual a sensação que ela teve quando ela esteve aqui em Barretos fazendo aqui o showzão aqui na festa do peão e quando que ela volta pra fazer um show aqui pra gente aqui em Barretos? Barretos. Em Barretos? É. E quando que vem? Boa. Você lembra de Barretos? Você gostou? Você lembra? É mesmo? Sim. Eu fiz ao redor de 40 concertos aqui, de 40 shows em Brasil, com o meu álbum Peixes Calças. Aí foi onde eu aprendi um pouquinho de português que posso falar agora. Boa. E que tô esquecendo. Alô. Quem fala? Alá. Fala aí, ó. Alê. Ô, vai pro inferno. Alô. Alô. Quem é? É Eduardo da Praia Igreja. Ô, Eduardo, manda a pergunta aí. Shakira tá... Não, não é pergunta, entendeu? Só quero parabenizar ela pelo carisma dela, com o fã, entendeu? A gente tem que dizer que se fosse assim, a gente tava feito. É. Perdeu o ônibus, ó. Só pra dar parabéns. Claro, sim. Alô. Alô. Jovem Pan. Alô. Alô. Oi. Manda a pergunta. Shakira ao vivo aqui. É... Se... Se ela tem namorada aqui no Brasil... Namorada aqui no Brasil? É argentino. Eu, eu, eu. Vai se catar. Alô. Ele tá pensando que eu tenho um em cada lugar, né? Um no Brasil. Shakira, modificaremos esta pergunta um tanto quanto imbecil desse ouvinte. Faremos de uma seguinte maneira. Tirando. Verta. Essa pessoa... Maravilhosa. Maravilhosa. Espetáculo. Nós aqui do Pânico também somos... Maravilhosos. On Concur. Entendeu? Dela Rua também. Tira ele. Vamos tirar Toninho Dela Rua desta palhaçada. No Brasil, um homem bonito. Que você considere bonito. Simplesmente isso. Pode ser Burraldo. Caetano Veloso. Deus que me perdoe. Veloso. É irmão do Bin Laden. Parece o Bin Laden. Parece o Bin Laden. Um charme, Shakira. Parece o Osama Bin Laden. Eu acho que sim. Porque o homem inteligente é sempre um homem bonito. Então você é uma pessoa, você é uma pessoa que prioriza a inteligência dos homens. Eu priorizo, sim, inteligência é uma boa parte, mas o espírito, né? Tem pessoas que... Boa. Hã? Boa. Mas ali o espírito já foi com o tempo. O homem, eu acho que... Como fala? Transcende? Transcende. Transcende. É a fachada. Fachada? Fachada. Obrigada. Obrigada pela ajuda. Precisa tradutora agora. A carcaça. A alma transcende a carcaça. Carcaça. Né? Carcaça. A carcaça. Eu gosto muito de carcaças. Eu gosto muito das carcaças. A carcaça é bom. Você gosta de cachaça? Carcaça. Putz, é um monte de bebaço. Aí é comigo. Olha lá, ó. Cachaça é comigo. Cachaça é comigo. Muito bem. Eu vou ter que liberar a Shakira. Tá atrasada. A audiência lá em cima. Todos os programas querem. É verdade. Que a Shakira vá. É verdade. Certo? Todos os programas de rádio querem. E como nós não somos egoístas, nós vamos liberá-la. Porque eu acho que todas as emissoras merecem a presença de Shakira. E o teco de Shakira. Certo? Certo. Então vamos liberá-la. Mas gostaria que mendigo, já que faz três anos que você não vem ao Brasil, nós vamos mostrar... Dois, dois. Dois anos que você não vem ao Brasil, nós vamos mostrar agora a que nível chegou a música brasileira e o público brasileiro. Nós vamos tocar agora a música número um do Brasil. O que é a viola? O que é a viola? A nova, não. Bruno e Marrom. Bruno e Marrom. O que é o Shakirinha? Vamos lá. Que Shakirinha? Shakira, ô. Shakirinha. 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 O que é o que é o que é o que é? vai lá, onde vai? Bruno e Marrom essa, Shakira essa é o CD mais vendido do Brasil do lado brega, vendou brega no geral que brega, meu amigo você tá metido em mim mas é o que eu gosto eu gosto, então vai lá Bruno e Marrom eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente sou o cara carente eu dormi na praça beijando nela hoje eu quase seja meu amigo, me bata me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela ai, ai, ai tá cantando a música aí tá, Shakira canta bem, canta bem essa é a música do Bruno você vê que o Shakira é uma pessoa boa, né Shakira é uma pessoa do cara Shakira, obrigado por você ter vindo obrigado a você tá foi um prazer ver você de novo e apareça mais, não fuma tanto tempo, por favor se você voltar pra fazer show você vem aqui, vem no pânico convida a gente pra ir claro que sim boa Shakira, aqui no pânico a música que eu me arrependo